Gente, hoje eu vou falar sobre um filme que eu sempre quis assistir e foi bem difícil de encontrar, que é Close My Eyes, de 1991, que ele é o protagonizado pelo Alan Rickman, que eu gosto muito, e pra quem gosta dele nesse filme é muito triste de assisti-lo. Então o filme começa com os irmãos que até então parecem namorados, que é a Natalie e o Richard, que no caso é o Clive Owen e a Saskia Rives. Então, começa assim os dois ali, é um pouco confuso também, porque eles têm uma relação meio esquisita, até parece ele com uma outra mulher, e eu penso, ele tá traindo ela, mas eles são irmãos. Então é estranho, é uma coisa estranha. Eles foram criados separados, mas são filhos de pai e mãe, iguais. Então é bem complicado, o filme é bem intenso. Então, em português, o nome do filme é Três Amores e Uma Paixão. E o que que acontece? Passam os tempos, uns dois anos, e a Natalie casa com o Sinclair, que é um homem rico e muito legal, que é o Alan Rickman. E ele é um homem, assim, muito brincalhão, muito falador, sério, mas ao mesmo tempo, assim, muito divertido. E o Richard descobre que ela tá casada e vai visitar ela depois desse tempo, só que os dois têm uma paixão, têm uma tesão entre eles bem bizarra, e acabam ficando, e começa um relacionamento ali, o amante, sabe, muito bizarro mesmo. E o coitado do Sinclair lá fica percebendo que tem alguma coisa estranha com a mulher dele, assim, que talvez ela esteja tendo um caso, mas nunca que ele ia imaginar que é com o próprio irmão, né? Então acontece N coisas, N situações bizarras que dá muita pena do Sinclair. Mas ao mesmo tempo vai desenvolvendo o filme, não é um filme em grandes coisas, o final também não é maravilhoso, porque no fim ele, tipo, descobre e aí vira aquilo ali, sabe? Ah, eu já sabia, eu poderia gritar se eu pudesse, mas tudo bem, eu sou uma pessoa sensata. Então, realmente, sim, é um filme bem chocante e triste, né? Dependendo do prisma que tu tá assistindo.